Olá pessoal, eu sou o Marcão, muito prazer, seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Hoje é dia 4 de dezembro de 2019 e eu quero compartilhar com vocês, aliás, eu vou começar a compartilhar e analisar, principalmente analisar, muitos dos artefatos que estavam ocultados pelo poder do governo mexicano. Vários desses artefatos estavam aí por mais de 80 anos diante de posse do governo mexicano sem que as pessoas pudessem analisar. E um destes artefatos que conta em forma de pedra, vamos dizer que são hieróglifos muito parecidos com aqueles que a gente encontra e que estão no Egito, em várias partes do mundo, contados por povos antigos, por civilizações antigas. Vamos dizer que isso se trata de um hieróglifo, uma parte histórica registrada em pedra, porque essa imagem que você está vendo aí no canto superior esquerdo é uma pedra, é uma fotografia de uma pedra que está registrada uma parte da história do que foi vivido há séculos atrás, há muitos séculos atrás, pela civilização maia. Então eu quero analisar esta fotografia desta pedra, muitas estão em alto relevo, outras estão em baixo relevo. Então vamos analisar aqui e perceber, é muito claro, que o que existe nesse artefato, a gente percebe, para você que não está entendendo a imagem, essa imagem registra o momento de uma crença religiosa. Todas as pessoas que estudam a respeito dos maias, quais eram as crenças deste povo, o que eles praticavam, já entendem o que a imagem representa, se trata de uma crença religiosa, se trata de um ritual religioso. Então, olhando o contexto ao redor aqui, a gente entende que diante desta crença, deste ato religioso, deste ritual religioso, está sendo oferecido aos deuses. E nos cantos superiores, tanto o esquerdo quanto o direito, a gente observa quem são esses deuses, a quem os maias faziam as suas referências, faziam as suas, digamos, ofertas, as suas crenças religiosas. Isso daí é uma prova de que existe vida extraterrestre. Isso daí é uma prova que os maias tinham contatos com seres extraterrestres. Porque o que mostra aqui nos cantos superiores, tanto o esquerdo quanto o direito, prova exatamente isso. Os maias tinham como referência a seus deuses, seres extraterrestres, naves espaciais, discos voadores, seres extraterrestres, como mostra aqui na própria imagem gravada em pedra. Bom, como eu disse para vocês, toda esta imagem aqui, ela mostra uma referência religiosa, uma referência a um ritual religioso. E para quem está sendo oferecido este ritual religioso? Bom, está sendo oferecido para os deuses, para os seres extraterrestres. Era a crença deles. Isso aqui não é mentira. A foto, a imagem que foi registrada em pedra. Isso aqui é em pedra, tá, pessoal? Isso aqui não é em papel, não. Isso daqui não é montagem. Então, aqui no canto superior esquerdo, eu vou usar um programinha aqui, que vai ampliar, eu vou ampliar para vocês toda esta imagem. Beleza. Vamos lá no canto superior esquerdo. Eu peço para que vocês prestem atenção no disco voador. Olha só como é impressionante. Isso daqui, pessoal, é visivelmente, está escancarado, que os maias, por séculos e séculos, faziam referências a discos voadores, a seres extraterrestres. Eles eram visitados e cultuavam esses seres extraterrestres como seus deuses, ou como seu deus queira rotular a maneira que você achar melhor. Certo? Então, nós temos aqui claramente a imagem bem nítida que foi gravada, contada como parte da vida dos maias por séculos e séculos em vários pedaços de pedras, estes registros de visitas de extraterrestres. Aqui no canto direito, nós temos outro disco voador, nós temos outra nave extraterrestre. Olha só que impressionante. Diferente daquela do lado esquerdo, indicando também que é claramente, visivelmente, outro tipo de nave espacial. E aqui abaixo desse disco voador, existe um ser, para qual, digamos assim, este ritual todo, ele está sendo oferecido para quem? Para este Deus. ou seja, que é, era na época, vai saber se é, porque a Bíblia diz que nós fomos criados em semelhança à imagem de Deus. Bom, se você analisar bem, não estou querendo dizer que é, mas se a gente analisar bem, este ser é muito, quer dizer, nós somos muito parecidos com esse ser. Dá para ver claramente que não se trata de um ser humano, mas a fisionomia dele, a aparência dele, apesar de ser diferente a do ser humano, a da nossa, é muito semelhante, mas não se trata de um ser humano. Então, aqui nós temos uma imagem de um ser extraterrestre, um ser alienígena. O corpo dele é também bem diferente do corpo do ser humano, como mostra aqui nas imagens. Ou seja, eles estão praticando um ritual religioso. Isso é inegável aqui na imagem. Isso é incontestável aqui na imagem. Como também é incontestável, esses dois discos voadores aqui, o ser, o ser alienígena, o ser extraterrestre, logo acima, a nave espacial, o disco voador, e do outro lado, incontestável também, tem a outra imagem nítida, bem clara, de outro disco voador. Ou seja, de outro UFO, de outro OVNI, queira rotular como você quiser também. Então, é isso daí, pessoal. Existem muitas coisas que, infelizmente, nós temos que duvidar, principalmente, quando se trata de religião. porque, em muitas das ocasiões, ao invés da religião, ajuda bastante. Para quem precisa de ajuda espiritual, ajuda bastante. Não vou falar que não ajuda, porque ajuda, sim, como já me ajudou várias vezes. Agora, tem situações que ela faz exatamente ao contrário. Ao invés de ajudar, ela cega as pessoas. Então, existe a necessidade das pessoas fazerem o quê? serem flexíveis. Principalmente, quando nós falamos a respeito de religiões. Muitas vezes, ajudam, e outras vezes, muitas outras vezes, nos cegam. Então, a gente não pode tomar situações como verdade absoluta e negar as outras. Porque, às vezes, o que você está negando, o que você está colocando como mentira, você está jogando para baixo dos panos uma verdade que você não quer aceitar e está tratando no momento como uma mentira e está aceitando naquele momento uma mentira religiosa que, para você, naquele momento, é uma verdade absoluta. E a gente não pode levar a vida dessa maneira. Entendeu? A gente tem que duvidar das coisas, nós temos que contestar as coisas. Que nem o pastor uma vez me disse, quando eu fui contar para ele, que eu tinha visto um disco voador. Eu sabia que eu estava vendo. Tudo que eu vi naquele momento, jamais havia visto na minha vida. E aí, eu fui contar para um pastor, ele me disse que eu tinha visto o Satanás. Ele tinha dito para mim que eu tinha visto o diabo. Não, mas Satanás ele tem poder para se transformar em anjo de luz. Sim, isso está na Bíblia. Aí eu pensei assim, bom, mas espera aí, demônio agora ele está andando de disco voador com nave, com determinado tipo de material desconhecido, com luzinha piscando ao redor da nave? Será que é isso mesmo que eu estou entendendo o que o pastor está dizendo para mim? Entendem? a flexibilidade que a gente tem que ter das situações? Eu não tomei aquilo como verdade, porque eu sabia do que eu tinha visto. Como eu estou mostrando isso aqui para vocês agora, vocês estão vendo o que os maias registraram diante do que eles viviam na época? Discos voadores, aí você vai pegar e falar assim, não, isso daí é tudo mentira, isso é tudo montagem, isso é tudo uma farsa. Preste atenção, queridos. prestem atenção, porque mentem para a humanidade há muito tempo, há milhares e milhares de anos, mentem para a humanidade, principalmente quando se trata do assunto vida extraterrestre. Beleza? Então eu fico por aqui, um grande abraço, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto